Aos 13 anos de idade, a Dalton começou a usar os cabelos trançados e daí em diante não parou mais. Segundo ele, a trança dura de 15 dias a 3 meses e toda vez que vai refazer o visual, procura inovar. Desta vez está usando dread com lã colorida. Eu comecei a trançar por curiosidade. Eu sempre via o pessoal com o cabelo trançado, colorido. Aí eu transei e acabei me apaixonando. Desde então, dos 13 anos de idade até hoje, eu sempre com o cabelo colorido, inovando, trançando direto. Assim como a Dalton, os visitantes do evento tiveram a oportunidade de mudar o penteado com trançadeiras experientes que vieram de Jundiaí, cidades da região, da capital paulista e também de outros estados como a Bahia. Mas a presença de destaque foi a Negra Jô, que tem um salão no Pelourinho e é uma das mais conhecidas do ramo. Ela conta que começou a trançar cabelos de bonecas e vizinhos aos 4 anos de idade e hoje, especialista em vários estilos de tranças, divulga esse trabalho até no exterior. Trançar cabelo, para mim, é uma arte. É o valor. É um fortalecimento da nossa cultura ancestral. Eu, trançando cabelo, eu sou mil. Eu me sinto forte, eu me sinto realizada e fico mais feliz quando eu vejo pessoas, seguidores. A trança nunca vai morrer, que é uma coisa que chegou, estacionou e é para sempre. O evento Trançando Arte está na quarta edição, mas é a primeira vez em Jundiaí. Antes, era realizado na cidade de Várzea Paulista. A programação teve atividades variadas, das 8h30 da manhã até por volta das 8h da noite, nas dependências do Complexo Argos. Quem organizou o evento foi a Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Coordenadoria da Igualdade Racial, que tem como responsável Vanderlei Victorino. A trança aqui no Brasil tem um significado não só do resgate da autoestima, da beleza negra, mas também da resistência, como por exemplo, no período da escravização, o capitão de mato corria atrás dos negros que fugiam das senzalas e eles pegavam pelos cabelos. Então as tranças eram feitas bem fininhas nesse período de fuga, para que o capitão de mato não pegasse, escorregava a mão pelo cabelo. Nos estandes foram comercializados produtos típicos afro-brasileiros, como o artesanato e culinária tradicional da cultura negra. O banqueteiro Elcio Avelino preparou carne seca com abóbora, sarapatel, frango com quiabo e não poderia faltar o acarajé. As pessoas estão muito admiradas com o que estão vendo aqui, porque não estão acostumadas com esse tipo de... É de gastronomia, né? Então hoje elas estão podendo ter a chance de provar uma gastronomia do que não tem no dia a dia e nem em qualquer restaurante também. É de gastronomia, né?